oi gente aqui é a mãe da Ju Gamer e eu tô aqui de novo porque falta mais três vídeos pra gente gravar e eu tô até rouca então fica com a gente é e aí falta mais três gente me dá muito like porque é ajudar a nuvem e aí ela vai dar oi pra vocês oi não é assim vocês estão maravilhosos e chique e aí pessoas e pessoinhas aqui é e aí pessoas e pessoinhas tudo bom aqui é a Ju Gamer e hoje eu tô no clima eu tô aqui com a minha mãe linda maravilhosa chique oi gente você sempre fala tudo bom fala que você tá aqui eu tô aqui não fala ah não deixa eu esqueci e eu vou continuar cantando se a minha voz deixa ela olhou tipo ah não ela olhou pra pensar com uma cara tipo eu vou te assassinar mentira ah não olha os cruzados gente ela tá passando sem olhar vocês acreditam meu Deus você é hacker meu Deus agora eu vou tentar passar sem olhar mas eu não vou conseguir aí eu vou ficar triste não como que eu morro? tô com fome eu também eu tô sentindo cheiro de miojo olhar você jogar da fome gente então na live tá explicado porque que vocês ficam com fome mãe não deixa então o nome desse jogo é Climb of Youtubers porque geral mentira uma pessoa na live é pitinho e a gente tá jogando esse meu Deus garoto você não entendeu que no meio é lazy eu queria cortar o caminho a fase até mudou porque ela falou assim não dá meu Deus você conhece o russo place? nem eu eu não conhecia o youtube eu nem conhecia o youtube eu nem me conheço você conhece o senhor rick? sim eu conheço o senhor rick ele é o rick brócolis mas esse não é o rick brócolis o rick é uma faça? não é o rick é uma faça o rick é famosão você conhece a ju flamengo é ju? aham calma 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 eu não sei eu não canto eu não canto eu não canto quase que eu morro aqui você conhece o gold knot? sim e não Ela vai morrer gente, oh meu deus Caraca Eita, ela vai morrer Real, eu não faço daí Mas queira Morreu Nossa, ela se jogou velho Ela foi bem dramática Cara, só pra te dizer Eu fui, calma Não, não Não, não sei Você conhece a pessoa que fez? Sim Não Vamos ver se ela responde as mesmas coisas Você conhece o Rick? Não Ele é uma faca, o Rick Broccoli Ah Ah Você conhece o Rick? Viu que dá cortar camisa? Viu Eu vou tentar de novo Olha Você conhece o Russell Placid? Não É melhor você não perder Poupa a minha voz Não Me poupe Você conhece o Russell Placid? Não E você, conhece o Russell Placid? Não 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 faz isso comigo Ô gente Vocês conhecem o Russell Placid? Eu conheço Eu conheço Agora eu conheço Agora eu conheço Ah tá Se for um chance dele que eu comecei a conhecer Vocês conhecem o Sr. Rick? Eu conheço Ai Para de contar com a minha Ou Lá no Camarad Ô velho Vocês conhecem as de Flamingos e Youtube? Eu vou ler Eu sim Ai Para de contar com a minha Vocês conhecem o Matt em alguma coisa porque ela não deixou eu ler? Viu? O que que dá gente? O que que dá não deixar a mãe ler? Gente Vocês conhecem o Russell Placid? Ah não velho Mas gente Mas gente O Russell Placid vocês conhecem? Ai meu deus Gente O Sr. Rick Ah meu deus Temos 6 minutos desse jogo ainda gente E o Russell Placid você já viu? Ai meu deus Calma Ó Vamos continuar Você entende do segredo é não cortar caminho Não Não ela não entende Viu? Mas gente vai aparecer ali um menino É o Russell Placid Você conhece ele? Ah não Ai a gente ainda tem uns 10 Uns 5 minutos de vídeo Seis 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 mesmo Seis minutos Meu deus Ai meu deus do céu Como que a pessoinha morre Com coisa Pra quem não conhece esse é o Russell Placid Eu to divulgando o canal dele no canal É verdade Gratuitamente Várias 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 Do Rick Quem não conhece Eu só chego até do Rick Então desculpa Flamingos Ju Ju Flamingos Gente Gente O Russell Placid É To decorando até a skin dele Gente Calma Olha o Rick Gente Ai Ai Não Não É porque vocês não viram o Rick Gente Direito Olha gente o Russell Placid Vocês não viram meu A gente vai mostrar de novo pra quem não viu Gente é esse aqui o Russell Placid Vocês viram que ele tem um bonequinho no ombro dele? Eu não vi Eu não vi Relaxa Gente o Rick tem uma asa Vocês já repararam isso? Não Vocês não viram A gente vai mostrar de novo Olha quem não viu o bonequinho Viu 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 Eu espero que vocês tenham visto Porque se não A gente mostra de novo Eu não acredito Olha lá Olha Nem sei o que que era pra vocês verem Mas olha Eu vou continuar tentando da tua camisa A gente resolveu mostrar tudo dele Tintim por tintim Cada caída mostra uma parte Olha a blusa do Sei lá Que é o Russell Placid Ah não É Vamos ver a calça Tá eu vou parar de cortar a caminha Sério que você vai perder sua mãe agora? A calça dele é da Adidas eu acho Mas não quero ter certeza Ó Pulou o caminho Tudo bem Olha a asa que eu falei que vocês não viram Ele tá de máscara Vocês viram? Não? Ele respeita o couro Ele respeita a vida dele Também Ó Não fiz nada Ninguém viu Ela tá dançando agora Lá no Camara Olha a Mi Flamingo Ju Flamingo Ju Flamingo É Tô até bugando Ela tem uma tiara É eu não Não vamos mostrar de novo Ou será que não? Ela tá cortando caminho É Olha o Matt Eu não vi de novo É por isso que a gente vai acabar mostrando de novo Só porque eu não vi Ah não Gente grande noite funer Mentira Nem sei falar o nome dele Pelo amor de Deus Vamos ver quem é o próximo Calma Olha o Goldenots Ah esse eu não vou conseguir Mãe Parabéns Eu nem cheguei na parte difícil Vamos ver o suplex Pra quem esqueceu dele Olha ele aí Tô com pressa agora E vamos ver o senhor Rick E vamos ver a Ju Flamingo E vamos ver a Ju Flamingo Não vamos Na próxima Quem sabe Talvez Ó Who's the play? Vocês conhecem? Ah não Não Não? Não conhece? Alguém disse que não conhece E a Ju Flamingo vai mostrar de novo É Pisso top Tá Vocês viram né? Flash Nossa Quem piscou no vídeo Olha o senhor Rick Com asa Máscara Luz Eu ia voltar pra mostrar A pessoa reclamou que a Ju tinha passado muito rápido no russo Olha lá Ó Adidão Adidão é top Pedro Sampaio O Bruninho Ah não tô querendo DG GG Ó Who's the play, gente? Temos mais dois minutos de consulto Nunca vi ele Por favor, não enjoa dele É Ó o senhor Rick Ó Ó Ó Que isso Gente, ele não tá de máscara Não, tecnicamente ele tá É uma máscara É Um tipo de máscara Mas não é a máscara Máscara azada Que virou Nada Olha só Ni barra Ju Flamingos Ó Ju, acabei de inventar uma dança Meu Deus Meu Deus Enquanto eu morri aqui Vocês viram né Ju? Barra Ninho Eu falei que vocês viram e alguém falou Não, eu não vi Eu vou mostrar de novo porque eu sou uma pessoa top Ai Vamos ver o russo pães Por quê? Porque sim Ele é chique A única pessoa que a gente consegue ver é ele Por quê? Porque ele tem um vaso? É Foi uma pergunta? Não Eu sei Eu não sei De novo De novo Blue 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 Olha essa tag tá De novo Tá fazendo juiz a tag Blue Blue Gente eu tô ouvindo a música do Ludmilla Meu Deus Eu adoro isso Meu Deus Ela contou com a minha Olha gente o match Eu não vou voltar senão eu vou morrer Ou é o litrão Você tem duas opções Nossa ela cantou igualzinho moleque Vocês viram? Olha aí Ela colocou a minha Ela colocou a minha Tô esperta Ó Gente a gente vai conhecer o próximo É o Ludmilla 24 segundos De novo Ele tá com a blusa da vó 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 15 segundos 15 segundos de Russo Play Esses 15 segundos eu vou acabar o vídeo com Russo Play Então Russo Play Pra quem não viu Olha aí Russo Play A gente falou errado É a gente tá parando de novo porque é Russo Play Né Com R e P maiúsculo A gente falou o nome dele errado tempo todo Então gente Pelo amor de Deus Graças a Deus chegou o fim desse vídeo E eu ainda tenho mais dois pra gravar com ela Só dois Até daqui a pouco Tchau Então gente esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa muito like Se não gostaram deixa muito like Se não gostaram deixa um like Muito like Ative o sininho das notificações E com muitos jogos e desafios pra gente jogar Esse foi o vídeo de hoje Fui 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 Bye Bye Tchau 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 Tchau